Beyoncé diz que está construindo fazenda para plantar cannabis e mel. Cantora afirmou que usa produtos à base de cannabidiol desde a última turnê para combater o estresse. Assista agora em Últimas Notícias Beyoncé revelou em entrevista à revista americana Harper's Bazaar que tem usado produtos à base de cannabidiol, CBD, desde a sua última turnê para ajudar em casos de dor, inflamação e estresse. Ajuda com minhas noites mal dormidas e a agitação que vem por não conseguir dormir. Encontrei propriedades curativas no mel que beneficiam a mim e aos meus filhos, afirmou a cantora Poppy. Ela gostou tanto dos resultados que vai investir nisso. Agora estou construindo uma fazenda de cânhamo, um tipo de cannabis e mel. Eu tenho até colmeias no meu telhado e estou tão feliz que minhas filhas terão o exemplo desses rituais de mim. Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue de molho na banheira com os olhos fechados, usando misturas que criei e reservando um tempo para relaxar e ficar em paz, comentou a cantora. Na mesma entrevista, a cantora anunciou que está em estúdio há um ano e meio e que, em breve, terá lançamentos. Com todo o isolamento e injustiça do ano passado, acho que estamos todos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente. Sinto um renascimento emergindo e quero participar da criação dessa fuga de todas as maneiras possíveis. Abre aspas. Depois de 31 anos, é tão emocionante quanto, quando eu tinha 9 anos. Sim, tem música vindo aí. Fecha aspas. Não fica claro quando será lançado, nem se é álbum ou single que a cantora está preparando. Com a proximidade dos 40 anos, Beyoncé também falou sobre o que espera com a nova idade. Ela faz aniversário no próximo dia 4 de setembro. Meu desejo é que meus 40 anos sejam divertidos e cheios de liberdade. Quero sentir a mesma liberdade que sinto no palco todos os dias da minha vida. Abre aspas. Quero viajar sem trabalhar. Eu quero que esta próxima década seja sobre celebração, alegria e dar e receber amor. Fecha aspas. Eu fiz tanto em 40 anos que só quero aproveitar minha vida. É difícil ir contra a corrente, mas ser uma pequena parte de algumas das mudanças atrasadas que estão acontecendo no mundo é muito gratificante. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.